Tenho que arranjar um trepão. Isto não é um cançador. Depois eu estou trazendo a... Deixava-se para gravar. Mas vamos. Põe-me num ángulo. Percebiste. Este vou pôr aqui na minha mão. E este aqui é uma panatura. Fecha com força. Muito bem. Eu tenho um pequenino. E tu? Não. Quantas tenho aqui? Uma aqui. Uma na bolsa. Uma aqui. Uma na bolsa. Uma. 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 Supostamente uma. Vou aparecer três. Mas eu digo que não vai aparecer duas. Vai aparecer. Estão as duas na bolsa. Só tinha para o oço. Estou para a bolsa. Estou na bolsa. Já não estava a ver o bimado. Já não estava a ver o bimado. Já. Está molhado. Está molhado. Está molhado. Está molhado ou está úmido? Está muito molhado. Tens de ter cuidado. Estão as duas na bolsa. Vai ser desta. É uma das algumas simples. É esta. É uma das duas. Estas 4. 5. Mas não digas. Não quero saber. O que é isso? Não quero saber. Estão estudadas a estar aqui. Estão estudadas a estar aqui. Estão estudada. Estas são estúpidos. Ora para já. Eu estou toda a ficar esta tipo criança. Eu não faço o mesmo meu colar. Vocês vão ver. Só depois é onde eu me mandar. Eu estou tipo criança. Só depois é que me dão dinheiro. E vocês vão fixar as cartas. Eu vou posá-los aqui. Vou colocar varado. Vou posá-lo aqui. As vossas cartas. A vossa cartas. Estava nessa 5. Estava nessa 5. Vou pegar na vossa cartas. E vou ativar assim. Este momento tem 4. E a vossa da parcela. Ah senhora. Espero que seja comigo. Não estou brincando. E quando eu fiz a 5. Ela ficou com medo de orelha. Ou seja. Mas ela saiu 5 ainda agora. Vamos encontrar. Eu contei 5. Ou seja. Aqui vamos encontrar uma carta. Virada ao contrário. Não. Como se fosse eu. Eu volto aqui. Enfim. E agora ok. Vou colocá-lo. Não vou viajar. Isto vai parar a soma. Eu não vou fazer nada. Há um desespero. Não vou viajar. Não vou viajar. E agora vais para outra. E eu vou tentar tirar a carta. Ok? Eu volto a casa. E eu faço muita coisa para ver o que eu sei. Vais contar. Não. E agora se eu fizer isso, se aparecer agora é flor e apenas uma carta vai aparecer no meio de cartas de minhas maiores. Vamos ouvir. Jesus. Ok. Parece fácil. Como é que eu acho que é muito bom? Desapareceram-me. Não. Não é a minha solução. Desapareceram-me. Mas é com calor da mão? Hã? Não vou dizer. É magia. É magia. É magia. A questão é que não as duas não... Eu sei que é com calor da mão. E ainda para mais fixe-força, eu vou fazer o que eu faço. Pode ser isso. Pode ser isso. Está bem nisso. Vamos começar a comer um bocadinho. Pois está. E eles também jovens. Não vou dormir. Não vou dormir. Vamos passar. Não vou dormir. Quanta vez? Só pôs-me a arqueira. Não. Tá. Não. Não vou. Eu vou fazer apagar a vossa assinatura. Cortar na janela e vou guardar na janela. Vocês escolheram a cara? Acordaram? Também está assinada. É impossível eu pegar a vossa assinatura. Eu vou colocar agora esta na boca e vou pegar a vossa cara. Cortar. Eu já vi as três vezes. Já vi as três vezes? Não, ela... É a família? Não, acho. Não é? Não. 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 Não dois dólares. Não. 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 Não é bom e ela aparece aqui esta é fácil agora eu vou fazer assim esta eu não percebi não percebi antes agora está no amarelo e esta? vamos para aqui? está lá nos dedos um tem que nada do outro o segundo lugar vou parar esta aqui e esta vou conseguir talvez a mão ok? fecha vou passar nisto neste momento está para cima e a tua? este o amo este o amo? engravido 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 na mão muito fácil enfim aqui ok já está por favor olha 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 eu vou lavar está bem está bem O que você acha, Suárez? Olha, um festival. O livro que eu faço na costa. O Palácio Cristal. O Palácio Cristal. Maio e julho. Finales de maio. Claro, claro. Hector Rodrigues. Vale, ajuda a ver. Sim, senão já tem muito trabalho. Porque richtigLOG que é legal isso. É legal senhor, etc. Ele tinha um passeio científico dele na sala. Ele tinha feito sombra de papel longaido tanto, isso era qualidade o piano. Hora do Palácio Crist Alfredo de Genovesicani. E aí, Judge Marcel. Não, não têm outros conceitos também. Vocês têm fins que tiver muito qualidade. Porque eles tinham muito grapha. Obrigado.